A paz do Senhor, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, sua missa Ana Valdete, faço parte do Ministério Horácio Sessar, juntamente com o pastor Luciano Silva. A palavra de Deus, no livro de Salmos 34, verso 7, diz assim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Bom é saber que temos um Pai protetor, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós. Porém, amados, está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, Vigiai, sejam sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bromando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que significa derredor? Ao redor do redor. Se os anjos do Senhor estão ao nosso redor, o diabo está ao derredor, bromando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porém, os anjos de Deus estão à nossa volta, a nos proteger e a nos livrar de todo o mal. Basta, torçamente, que nós venhamos deixar brechas, para que o inimigo venha entrar por essas brechas e venha assolar a nossa vida. Então, torçamente, temos que buscar Deus em oração, para adquirir a cada dia intimidade com Deus. Venhamos ler a palavra de Deus para adquirir conhecimento, afinal de contas, a palavra de Deus é quem liberta. E venhamos ter intimidade com Deus em todo o tempo. Lembre-se, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Porém, Satanás, o diabo, o vosso adversário, a palavra de Deus diz, vigiai-me, pois ele anda ao vosso derredor, bromando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, seja sábio, vigie, que os anjos de Deus estão sempre à tua volta, te protegendo e te guardando. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Música Música Obrigado.